Olá, bom dia meus amores. Dando continuidade a nossa disciplina de artes, iniciaremos hoje o conteúdo Danças do Mundo. Na aula passada nós estudamos os gêneros, os gêneros musicais, como também os instrumentos. E agora nós vamos estudar alguns ritmos existentes no mundo sobre a dança, ok? Vamos lá, os primeiros passos, vamos lá. Para dançar juntinho, vimos na unidade anterior que existe uma variedade de estilos e gêneros musicais, tá? Espalhados pelo mundo, né? Como for possível, teve a teatro, o jazz, o rock, tem o hip hop, entre outros, né? Com a dança acontece a mesma coisa. Há vários ritmos de dança, tá? Encontramos vários tipos de dança presentes em diferentes locais. Há estilos que se fundiram pelo mundo, como o balé clássico, né? A dança moderna, além de danças folclóricas, né? De manifestações populares, típicas de um país ou região como o Carimbó no Brasil, né? Depende da cultura de cada um, né? Como ele coloca ali, depende é da região que cada um habita, né? E cada região, com certeza, tem o seu ritmo, né? Tem o seu ritmo, tem a sua dança, tá? Ó, existe também alguns estilos de dança que devem ser executados em par, né? Acompanhado, tem um par, tem um acompanhante para dançar com você. Conhecido como dança de salão. A dança de salão, marquem aí, tá? Populares nos primórdios dos séculos XV e XVI, as danças de salão foram ganhando admiradores e praticantes em todo o mundo. Alguns exemplos são a salsa em Cuba, tá? Ó, ela é original de Cuba, salsa de cubo, forró e o samba de gafieira aqui do Brasil, a valsa na Austrália, a Alemanha, o Charleston, 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 nos Estados Unidos, o Zouk, da Antilhas, entre outros, tá? Então, cada lugar tem o seu ritmo, né? Tem a sua dança. Por exemplo, como ele coloca ali o forró e o samba, né? São o quê? São originais de quê? Do Brasil, tá? Vamos lá. Assim como as artes visuais, a dança é fruto do seu tempo, ou seja, é uma forma de expressão. Como a tia falou também já sobre as obras de arte, né? Que quando o pintor ou o autor, né? Ou o artista está produzindo a sua arte, sua obra de arte, né? Ele tá expondo, ele tá expressando alguma coisa. A mesma coisa é a dança, né? A dança, quando a gente estamos, né? Felizes, né? Ou comemorando alguma coisa, como o aniversário de 15 anos, né? Ela tem uma importância, né? Ela tem uma expressão, tá? Então, é muito importante também a dança, ok? É importante entendermos que além do aspecto artístico, né? De expressão, a dança é uma forma de se relacionar com as pessoas. Também é uma forma de se relacionar. Às vezes eu não conheço aquela pessoa, mas aquela pessoa me tira pra dançar, tá? Não quer dizer que eu namore com ela, ou meu marido, não. Pode ser um primo, pode ser um tio, pode ser o meu pai, tá? Uma forma de se relacionar. De se relacionar, de se comunicar, de conversar, de conhecer, fazer amizades, ok? Por isso, do mesmo modo que as interações humanas se modificam com o passar do tempo, a dança também, ela pode mudar. A valsa, por exemplo, era muito popular entre a nobleza do século XIX, praticada em qualquer evento ou reunião de caráter, o quê? Festivo. Atualmente, só é dançado em eventos especiais, como casamentos e festas de 15 anos, como a tia acabou de falar. Uma valsa, né? Ela é... Só acontece em eventos especiais mesmo, como no casamento, como a festa de 15 anos, que tem a valsa, né? Do aniversariante com seu acompanhante. No entanto, o aspecto de sofisticação atribuído pela elite europeia permaneceu nos dias atuais. Quando se dança a valsa, as pessoas se vestem de maneira elegante, né? Chique, né? Consegue perceber a relação da história da dança como forma de expressão e como ela se associa à época em que foi criada? Você consegue perceber essa relação da história, da dança como forma de expressão e como ela está... se associa à época em que foi criada? Nesta unidade, vamos abordar estilos de dança bem diferentes de um convencional. As danças contemporâneas, que é a que a gente vai ver na próxima aula, tá? Que aqui é a dança contemporânea. Hoje, a tia só trouxe as danças de salão, os seus tipos, quais são os seus tipos. E a tia vai deixar alguns vídeos, ok? Um ou dois videozinhos sobre um tipo de dança desses para vocês poderem realizar a atividade, tá? Mas vocês também podem pesquisar esse tipo de dança ou visualizar no YouTube, ok? Esses ritmos, as vestes, certo? Por exemplo, fazendo arte, vocês vão realizar essa atividade. Que tal apreciar diferentes estilos de dança de salão, tá? A gente comentou sobre alguns estilos de dança de salão, tá? Mas a tia vai deixar lá uns videozinhos para acrescentar ainda mais o conhecimento de vocês. Vocês já sabem quais são, né? Esses estilos de dança. Assista com atenção os vídeos de dança de salão celular pelo professor. Por isso, é necessário a visualização de vídeos, tá? Que eu vou colocar na plataforma. Vou estar disponibilizando para vocês visualizarem, tá? Para vocês poderem responder. Observe os ritmos, a forma de construção dos movimentos, os figurinos dos dançarinos e as emoções que cada tipo de dança desperta, tá? Qual o vídeo que a tia quer baixar, tentar baixar, que mais cedo eu não consegui. É sobre o forró e sobre o samba. Porque são estilos naturais do nosso Brasil, tá certo? Compartilhe com os colegas, isso não vai ser possível, né? Mas você pode tirar, a partir que você fizer, criar aqui o seu desenho do estilo de dança de salão que você mais gostou, você pode postar lá no grupo e compartilhar com seus colegas. Porque seus colegas também visualizam a atividade que você realiza. Então, é importante ter essa socialização entre vocês. Tantos dos vídeos que a tia pede para vocês realizar. É uma forma também de a gente estar juntos. Separados, mas ao mesmo tempo juntos, né? Matar a saudade. E é para que também haja essa socialização entre vocês, tá? Então, compartilhe as atividades de vocês, tá? Eu não digo as privadas, mas assim, a arte, os vídeos, tá? Vocês podem compartilhar lá no grupo, tá? Para que os seus colegas visualizem a atividade de vocês. Como essa, por exemplo, que vocês vão escolher, tá? Diante dos vídeos que eu vou postar na plataforma, vocês vão escolher, tá? Vai criar um estilo de dança, né? Que você mais gostou. O forró, né? O samba. Eu posso colocar outro lá, eu vou pesquisar. E vou colocar na plataforma para você escolher um e fazer o seu desenho, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. É bem fácilzinho, não tem problema nenhum. Ok? E na próxima aula a gente vai iniciar... Vamos iniciar, não. Vamos dar continuidade à dança contemporânea. Tá bom? Fiquem com Deus. E até a próxima aula de artes. Beijos. Fiquem com Deus.